Olá pessoal, eu sou a Paula, eu sou o Rafael e a gente está de volta aqui em Búzios, na Rua das Pedras e esse vídeo é 360, a gente vai fazer um teste aqui com vocês, se vocês quiserem ver o que está ao nosso redor vocês podem girar aí no vídeo dentro do YouTube, vocês vão estar vendo o que está acontecendo à nossa frente ao nosso lado, né, e aqui junto com o de vocês, né, que está ao vivo, sem corte, sem redição sem nada, na vida real, então se você não conhece essa região, mas tem vontade de conhecer, deixa eu pegar aqui vocês para passearem um pouquinho comigo, então se vocês não conhecem essa região, ui, está vendo, é vida real já estou virando o pé aqui, se você não conhece a região, tem vontade de conhecer como é que é a Rua das Pedras aqui é um centro que fica bem mais badalado à noite, mas de dia é mais fácil, né, de mostrar para vocês tem vários restaurantes, ali atrás tem o Chamichu, tem o Café Maria Maria, que a gente sempre recomenda muito quando vem aqui, tem, enfim, não falta opção, e é um balneário, para quem não conhece, é um balneário que fica aqui no Rio, tem muito cruzeiro que para aqui, tem dois vlogs aqui no canal, né Sim, esse final de semana inclusive tinha um cruzeiro tão grande É, sempre tem, então o que a gente está fazendo aqui com vocês é um teste, é sem edição, vida real a gente está sempre querendo dar um jeito de ficar mais perto de vocês, de trazer vocês para aquela experiência real o que a gente vive, então esse é o primeiro vídeo 360 aqui do canal se vocês gostarem a gente vai fazer isso muito mais vezes e a gente vai experimentando junto com vocês, se vocês também têm ideias de que maneiras a gente se vocês têm ideias de que maneiras a gente pode fazer isso coloca aqui, o objetivo é que a gente esteja sempre junto, sempre conversando e aí eu vou passar para o Rafael, o Rafael vai continuar mostrando aqui a Rua das Pedras e vivendo essa experiência diferente, né? Sim Então, vou botar aqui em cima e vamos lá Vamos andar aqui um pouco, a gente vai, não sei se o áudio vai ficar bom, não sei se não vai Isso é um teste, é um videoteste Mas aí a gente vai experimentando junto Então, aqui a gente está já mais para o final da Rua das Pedras, ali já começa a praia A Orla Bardô A Orla Bardô, né? Gente, esse final de semana comemos em alguns restaurantes bem legais aqui Teve a pizzaria Dec, né? Dec, fica ali perto do Abracadabra, Casas Brancas São hotéis bem tradicionais da região Mas dessa vez a gente se hospedou na Praia da Ferradura Na pousada, sim, com jeitinho de casa Chama Búzios Prime A gente gostou bastante, tanto do atendimento, quanto da nossa liberdade dentro da pousada Enfim, a gente recomenda bastante A gente já ficou no Pérola Búzios, que está no vlog E agora a gente está chegando ali na Orla Bardô E foi muito legal porque lá nessa pousada que a gente ficou, a gente estava bem próximo da praia Sim, há poucos passos, deu pra aproveitar muito Essa praia foi, inclusive, que está no nosso vídeo Que a gente tem aqui no canal Do ioiô Que tem do ioiô lá, que eu paguei mó micão lá, né? É a mesma praia, a Praia da Ferradura É uma praia bem gostosinha, bem calminha A gente também foi na Praia da Tartaruga, no sábado Isso, a água cristalina, tem umas pedras Enfim, Búzios tem várias praias Tem sempre uma que a gente ainda não conhece Tem sempre um lugar que a gente ainda não testoa E foi bem gostoso A gente jantou ontem, como a Paula já tinha dito, no Xamxu Que é uma creperia muito tradicional aqui na cidade Teve no Rio, né? Porque no Rio, quer dizer, tem ainda no Rio Acho que ainda tem no Rio Sul Acho que no Rio Sul, né? Ó, já chegamos aqui na Orla Então esse vídeo, como eu falei, ele vai ser um vídeo mais curtinho Vida real, sem edição Se você virar pra minha frente, né? Desviar aqui de mim no celular Vocês vão ver Ui, já estou tropeçando de novo Vocês vão ver aqui a Orla Bardô E a gente vai encerrar esse vídeo Aqui Aqui Eu espero que vocês tenham gostado de dar esse passeiozinho rápido E com esse fim de tarde, voltando pro Rio Gira a câmera pra cá É, ó Olha o sol O pôr do sol ali Obrigado por terem assistido Deixe seu like, que ajuda muito a gente na divulgação Se inscreve A gente tá com várias ideias aí É quase que um passeio 2.0 E a gente quer sempre ter essa troca com vocês Então vamos ver se esse vídeo fica legal Vamos ver se vocês gostam desse formato assim Totalmente sem corte, sem edição E a gente espera que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscrever aqui no canal E até a próxima aventura Tchau